Música Ele poderia ter sido campeão no futebol, mas optou pelo vôlei e ainda assim conquistou muitos títulos. Hoje tem um novo desafio, é auxiliar técnico no Minas e quer se tornar um grande treinador de vôleibol. Bom, já sabe de quem estou falando? Então vamos conferir. Música Muito bem, estamos com o nosso Abrindo o Jogo de hoje. Vamos bater um papo aqui com o ex-jogador, hoje também auxiliar da equipe feminina do Minas de vôlei, o Anderson. Anderson, tudo bem? Tudo jóia. Prazer em aceitar o nosso convite também. Muito obrigado. Prazer. O Abrindo o Jogo é um programa que a gente fala um pouquinho da carreira dos atletas, não só do futebol, mas também do esporte especializado. Hoje a gente vai ter um papo com você que já está aí, belo-horizontino de nascença, está no sangue. É, no sangue. É um prazer estar falando contigo. Vamos contar um pouquinho dessa história aí. Não sei como foi, como aconteceu. Eu acho que, e hoje, fazendo a transição de ex-atleta para treinador, então, novos projetos, né? Novos desafios também. Olha, vamos começar então. O pessoal gosta de saber de histórias aí, peculiares da vida. A gente pesquisando aqui na produção do Abrindo o Jogo, era pra ser goleiro? É, eu comecei no futebol. Mas era bom mesmo ou não? Não, eu levava jeito, levava jeito. Era bom sim, não era ruim não. Eu comecei lá no Cruzeiro, com uns 11 anos. Eu morava ali naquela redonda, eu moro até hoje. Comecei a morar no Santerezinha, hoje eu moro no Castelo. Então, é PEC da toca 1. E a base inteira treinava ali. A não ser o infantil, na época era o seu Linco, o Linco Alves é o nome do treinador, que treinava lá no Campo Santa Cruz. E aí, o Infanto, o Juvenil e o Júnior já treinavam na toca 1 ali. E eu morava ali do lado, estudava com o cara que jogava lá, e ele me convidou. Eu falei, vamos lá, e eu fui. E aí, fiquei dos 11 aos os 8 anos jogando futebol. Pô, você ficou muito tempo. Fiquei bastante tempo. E nesse tempo, naquela época, você fazia um pouco de tudo. Então, eu jogava vôlei na rua, jogo pelada, futebol de salão. Aí, na escola, eu jogava handball. Porque antigamente, o esporte na escola era muito incentivado e era rico também. Eles faziam você participar de tudo. Hoje em dia, já perdeu um pouco dessa essência. Mas eu gostei. Comecei ali, aí eu joguei dos 11 aos os 8. Joguei no Cruzeiro e no América. E foi um tempo feliz, assim. Eu gostava muito. Depois, foi por um pouquinho só que não virou jogador? Então, aí... Mas era da equipe mesmo? Não, era da equipe mesmo, assim. Mas, então, eu tinha na... Eu não tive muita paciência de aceitar um tipo de coisa. E aí, a história do Cruzeiro... Até o treinador era o Vantui Rodrigues. Vantuiu. Vantuiu. E aí, ele me disse, pô, antes, goleiro negro no Cruzeiro não vinga. Ele me falou isso umas três vezes, aí eu chutei. Eu chutei o balde. E aí, foi uma coisa que... Foi meio assim, sabe? Foi meio chato, assim. Aí, eu corri e fui embora. Vi que eu não ia ter oportunidade profissional, não ia ter oportunidade de nada. Eu fui embora. Naquela época, então, tinha isso mesmo? Tinha, tinha. E como é que você encarou isso aí? Porque, vamos aproveitar aqui, que é o seguinte. A gente tá sempre com uma discussão aí. Não que isso seja algo ligado, por exemplo, ao racismo e tal. Mas, acho que, para um jovem, é algo que, né... Poxa, não estão avaliando, então, a minha qualidade? Estão avaliando... É, foi mais ou menos assim que você encarou, não? É, foi uma coisa que aconteceu, sim. Na época, tinha um outro goleiro, que era negro, que se chamava Kleber. Ele é dona de nascimento igual o meu. E... E ele também sofreu um pouco isso. Aí, logo em seguida, tiveram outros goleiros. E os goleiros profissionais, eles eram negros. Porque, na época, quem era o goleiro profissional era o Dida. O Dida, pô. E a reserva dele era o William Ander, o Camarones. O Camarones, né. Mas não eram feitos num Cruzeiro. Na base, não podia ter. Então, uma coisa era muito... Era muito assim. Eu não quero nem abrir uma discussão, porque eu acho que nem um tipo de polêmica. Mas foi uma coisa que aconteceu. E eu acho que foi meio chato, assim. Logo em seguida, vieram o Gomes. E vieram o... Não, hoje tem muito, né. Hoje tem o Elison, por exemplo. Que é goleiro lá do Cruzeiro. Eu não conheço mais a base deles, assim. Mas... O Tela pra cá mudou muito, né. Mas é. Eu não sei agora. Mas o... Aquele goleiro do Jefferson. O Jefferson, Botafogo. O Jefferson. Tá na seleção. O Jefferson era goleiro da base. Ele veio do interior de São Paulo. Ele foi goleiro. Ele veio do interior de São Paulo. Na casa de São Paulo. Copa de São Paulo. Uma coisa assim. Aí ele foi negociado. Ele veio pro Cruzeiro. É muito bom goleiro esse cara. Muito bom goleiro. E aí ele subiu profissional. Ele ficou um ano só. O ano seguinte ele foi vendido. Aí apareceu o vôlei. Como é que apareceu o vôlei? Às 18 anos eu já jogava o vôlei pelada na rua, assim, e tal. Batendo bola no vôlei? É. E... Eu tinha um certo de uma facilidade com o esporte com bola. E tinha o físico, né. A vantagem. É, saltava bem. Tinha uma força no braço bacana. E aí eu li um pedaço de jornal. Eu comecei a trabalhar com o office vôlei. Fui trabalhar de office vôlei. Uma contabilidade. Ali no Edifício Mariana. Fosso Pena com Curitiba. Sim. Lá da Mesbra. Antiga Mesbra. E aí eu fui trabalhar lá, tal. E aí eu fazendo um serviço de rua. Eu achei um pedaço de jornal na rua. E tava escrito Clube dos Oficiais da Polícia Militar aqui. O seu OPM. Tavam recrutando garoto na CID em 1974 pra fazer teste pra categoria juvenil. E eu fui lá bater bola lá um dia. Aí fiquei. Aí o cara falou, ó. Joga aqui. Aí eu joguei seis meses juvenil. Que eu não considero base. Aí parti pra um time de Vespasiano. Com 18 anos. Aí comecei a jogar vôlei com 18 anos. E aí foi no campeonato de Valendo, Mineiro? Aí joguei metropolitano. Naquela época tinha metropolitano e estadual. Hoje ainda tem. Mas eram mais fortes. O nível era mais pesado. Tinha o TC, tinha o time de Araguari. Tinha uns times bons, né? Tinha o tipo de Três Corações. Divinópolis, uma equipe. Então assim. E aí Minas, Olímpico. Teuto. Era um campeonato bem mais escutado. Era um time mais escutado. Bem mais competido. E você acha que por isso que, por exemplo, a gente até batia um papo ali antes, né? Você falava comigo que hoje tá difícil. Até pra revelar, pela distância que existe, às vezes, de categorista para o profissional. Você acha que hoje, assim, o Brasil tá bem servido, assim, no geral? Não só aqui em Minas Gerais, no Minas, onde você tá hoje, mas pra revelar. Porque tem a transição, né? A seleção brasileira hoje, masculina e feminina, são duas seleções. Renovadas. E estão começando uma renovação. O Brasil, ele tem essa, digamos assim, essa qualidade na base pra fomentar depois, lá na frente? Eu acho que ainda a base tá um pouco distante da realidade ainda. Por quê? Não existe mais os campeonatos tão fortes como o Estudantil, né? Aquele que tinha os Jogos Estudantis. Antigamente era o Jebes. Hoje em dia eles estão fazendo a Olimpíada Escolar. Mas já não é tão o nível como eram os Jogos Estudantis. Não tem mais o campeonato de seleções, brasileiros de seleções. Ele já não é tão forte como era antigamente. Então, você revelar jogador assim, tá muito difícil. Então, se você colocar de uns 5 ou 6 anos, ou até um pouco mais de uns 10 anos de trás pra agora, foram poucos jogadores revelados. Essa última safra que tá tendo agora, eu falo safra, até meio ruim assim, né? É, até meio... Como eu vou dizer? É uma palavra até meio forte de dizer. Mas, 8-6, que é a base da seleção hoje. E aí veio o Lucarelli, que é uma seleção 9-2, 9-1. Então, a distância de 6 anos, em 6 anos... Pouca coisa apareceu. Não apareceu, entendeu? Então, tipo assim... É um gato muito grande, né? Aí você tem o Isaac e o... Falando da masculina, se você tem o Isaac e o... Aquele central aqui do Cruzeiro. Isaac e o outro menino, o Renan. O Isaac e o Renan, que são 1990, certo? Da geração de 90. Aí saíram dois. 9-2, tem dois. Que é o Lucas Ló e o Lucarelli. Entendeu? O resto é 8-4, 8-6. Então, essa distância está muito grande. A geração agora, essa geração agora é 9-6. Eu não sei quem, como é que está. Então, está tendo... Uma preocupação em relação a isso. É, uma preocupação. Então, tem que dar uma melhorada nos jogos estudantis. Tem que estar fazendo o esporte de novo nas escolas. Aonde que todos foram revelados na escola. Por exemplo, a própria Valeu. Os caras saíram do Padre Machado. Né? As outras meninas, a Sheila. Aqui do Macken, são que foram reveladas pela escola. Que vieram da escola. Então, assim, se você não fizer um trabalho bacana na escola, eu acredito que essa renovação vai ser cada dia menor. É, onde antigamente isso era... Era muito... Tinha muito atleta. Tinha muito atleta. Tinha, tinha muito atleta. E aí, eu acho que a base está pecando um pouco nisso. E a transição do juvenil para o adulto está muito distante. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Já que você está lidando diretamente com esse tipo de treinamento aqui também. O Minas agora é como auxiliar do time principal, né? E o Minas está revelando muitas garotas ultimamente. O pessoal, às vezes, não entende, né? Poxa, mas... Né? Acho que foi uma pancada. Mas esse ano o projeto parece que é um pouco diferente. A gente já conversou, inclusive, com a Valeusca. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui mais Anderson aqui. O bate-papo. Para falar um pouquinho também da vida do ano, das dificuldades. É bom saber isso. Até para você que é jovem, né? E está ligado com a gente aqui no Abrindo o Jogo. Para ver que realmente chegou, venceu. Mas que ralou bastante também o ano. Daqui a pouco a gente volta.